Sejam bem-vindos de volta ao Modo Carreira Jogador. Dessa vez a gente está contando a história da maior lenda brasileira do World Soccer Champions, Ivasildo. Ivasildo começou a sua carreira no Bahia. Lá a gente conseguiu bons resultados, tão bons, que o Grupo City ficou de olho nele. E, no episódio passado, ele foi convocado para vir para o segundo time da Europa do City, o Gironi. E aqui estamos nós. No episódio passado, nós fizemos a nossa primeira temporada. E já vou falar para vocês, teve uma decaída absurda. Nesse quadro, nós estamos fazendo acompanhamento de toda a carreira do Ivasildo. E observem aqui que tivemos uma queda de tudo, mano. E é natural. A gente está falando de uma pessoa que acabou de mudar de país com outra língua, com outros costumes, com futebol diferente. E ele estava em adaptação. Acontece que a torcida não aceitou muito bem. E esse aqui é um quadro que eu criei para esse Modo Carreira para transformar meio que no Modo História, né? E, ó, a gente tem aqui as relações do Ivasildo e a gente observa que a torcida está muito, muito decepcionada com ele. Está no vermelho. Porém, o técnico está no verde. O que significa que ele, apesar de todas as controvérsias, apesar da imprensa também, veja só que não está com uma relação muito boa, o técnico realmente acredita nele. Acha que ele tem um potencial absurdo e que, portanto, vai manter ele no time. Ao contrário do que a torcida e a imprensa ao local pediram. E lembrando que esse é o Modo Carreira diferenciado porque eu vou fazer perguntas ao longo dessa série que podem influenciar nessas relações. Para você votar, entre no nosso canal do Whats. Para entrar no canal do Whats, basta você clicar no link na bio, isso no PC ou no celular. E aqui tem todos os produtos que eu ofereço, mas o canal do Whats, que é claro, é gratuito. Lá eu vou fazer questionários, perguntas que vão influenciar diretamente nessas relações e, consequentemente, na carreira do Ivasildo. A temporada passada foi decepcionante, ao ponto de, na última rodada, a gente perder a vaga até para a Conference League. Ou seja, nada de campeonatos continentais esse ano. E esse é o ano 5 e, portanto, temos novos objetivos. E os objetivos são o seguinte, a gente precisa ganhar um título, fazer 10 gols e 10 assistências. Lembrando que, caso a gente não bata pelo menos 2 dos 3 objetivos, game over, a série e a cap. E é para valer, tá? Eu criei esses objetivos para dar mais emoção na nossa carreira. Então, assim, 10 gols. E, ó, observando aqui, não é nada impossível, tá? Considerando que temporada passada a gente conseguiu 8 gols e 9 assistências. E já teve temporada, essa aqui foi a última que a gente fez no Bahia, lá no ano 3, né? A gente fez 10 gols e 4, aliás, 16 gols e 10 assistências e 4 títulos. Rapaziada, eu acho que é bem plausível, não estou exagerando. E é isso. E seguinte, mano, o Rivazildo, ele já está numa idade avançada. Mano, ele já está com 26 anos, cara. E é impressionante para vocês verem que, realmente, o Zerato é um golte, cara. Porque, nessa altura, a gente fez o modo carreira jogador com o Zerato. Nessa altura, acho que o Zerato já estava com bola de ouro, tá ligado? E o Rivazildo ainda está penando. Primeiro ano na Europa. Muito bem que o Rivazildo deu sorte. Ele começou no Corinthians, foi para o Flamengo, que eram times mais fortes que o Bahia. Mas, mesmo assim, cara, o que o Zerato fez ao longo da carreira dele é golte, tá? E, cara, é o seguinte, mano. O time nosso não está muito bom. Não está muito bom. E o pior de tudo, por que a torcida está a pé da vida com eles, mano? Com o Rivazildo, né? Porque, para contratar o Rivazildo, a gente teve que depenar o time. E olha só quantas reservas a gente tem. Nós estamos, realmente, com muito poucos reservas. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou vender um goleiro, porque a gente está com três goleiros e eu não acho necessário. Vou vender esse aqui de 27 anos, 69 de over. E, sinceramente, acho que a gente precisa muito de um zagueiro, mano. A gente só está com... Cara, a gente precisa de tudo, na verdade. Mas acho que zagueiro está sendo bem necessário, porque a gente não tem zagueiro reserva, só lateral direito. E, ah, essa atualização já é com empréstimos. Eu estou jogando com empréstimos. Infelizmente, não foi liberado para todo mundo e eu não sei quando vai liberar. Caso você queira saber de todos os detalhes da próxima atualização, vou deixar no primeiro comentário fixado para você assistir o vídeo, tá? Porque lá eu falo direitinho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer um jogador por empréstimo. E aí, a gente paga um valor barato, traz um jogador decente e eles nos ajudam, né? Tem esse Patrick aqui, 35 anos. Eu vou de empréstimo. Ó, 383k. Ele vem. Eu vou deixar essa grana aí, o resto, para depois. Vai que eu preciso de alguma posição, que eu esteja sentindo falta, aí eu substituo. E a gente começa com um amistoso contra o Real Sociedad B. E, mano, vou te falar um bagulho. Toda vez que o Rivasildo entra em campo, a gente vai ouvir um som. Que é o som da vaia. A torcida não quer saber de Rivasildo. Essa temporada, ele vai ter que jogar sob protestos. A torcida vai vaiar toda vez que ele entrar em campo. Mas a verdade é que ele tem um dos overs mais altos da sua equipe. E sim, ele é um jogador necessário. E eu vou fazer o seguinte, vou manter assim a formação. E vamos jogar... Mano, esse é o Real Sociedad B. Por favor, vamos, Riva. Faz um gol logo. A torcida não te quer, amigão. Pelo amor de Deus. Começamos a temporada. Espero que, pelo menos, ele bata os dois dos objetivos. Amistoso contra Juve. Recebemos uma proposta pelo Solis, que tem 74. Mano, esse valor é muito bom para a gente. Cara, ele nem titular é. Ele vai evoluir? Muito provavelmente. Vamos dar uma olhada no valor dele, ó. Não, cara. Ele nem vai evoluir tanto. Caraca, mano. Olha, ele vai... Mano, vou vender muito, cara. Nossa, vale super a pena vender esse cara. A gente aproveita. Apesar de ser o modo carreira jogador, a gente precisa reforçar o time para que o Riva Zildo tenha condições melhores de ganhar, né? E ó, já vou investindo no atacante, porque isso aqui é uma vergonha. Cara, tem esse jogador de 76 de over com apenas 19 anos, 6.9 milhões da Inter. Vou comprar. Mano, que oportunidade boa de mercado. Será que passaram... É o gato. Tivemos o Zé Rato, agora nós temos no nosso time o gato. É, o gato não é tão bom assim, mas ele pelo menos é gato. Ó, 2-92, se você parar para pensar. Era o mesmo potencial do outro que eu vendi. Ele já chega sendo titular. Ótimo. E, mano, isso aqui é uma manha que a gente pode pegar aí, manos. Pegar esses caras que são jogadores mais velhos, em vez de comprar, pegar por empréstimo, mano. Porque um jogador de 36 anos vai perder over e a gente paga um valor... Mano, isso aqui vai ser excelente. Uma ótima tática. Seguinte, o William Carvalho chega no nosso elenco e ele vai ser um ótimo reserva, tá? E um valor muito, muito baixo. Além disso, a gente consegue perceber que a lateral esquerda aqui vai apoiar o Rivazilda aqui diretamente. A gente tá muito fraca e a gente pode trazer esse Rafael Guerreiro, 77 de over, por empréstimo. Vai custar um milhãozinho, até o fim da temporada. Boa. Rafael Guerreiro chegou, vai ser titular e tá com uma idade avançada, então cai naquela tática lá. Seguinte, 4-4-2 contra Juventus. Um amistoso, um grande amistoso, pressão alta, neutro, em casa. Riva, faz um gol. Ah, mano. Vlahovic faz o gol contra o Girona. É, rapaziada. A Juve foi um termômetro bom pra gente sentir que vai ser difícil. Real Madrid ganha do Liverpool na Supercopa. Também vai ganhar a Copa do Rei. Ganhou a Copa do Rei. Tá imbativo esse Real. E já vamos começar a temporada de uma maneira difícil, jogando contra o Barcelona. E lembrando, ó, qual é o principal objetivo dessa temporada? Além, claro, desses aqui que a gente já trocou ideia, né? Eu quero uma vaga pra... Cara, no mínimo a Conference League. No mínimo a Conference League. Eu acho que ainda não é rodada de ser campeão, mas individualmente eu quero que o Rivazilda pelo menos brilhe, cara. Brilhe, porque é muito difícil a posição dele, por ele ser ponto esquerda. Acho que eu vou tentar aquela tática que não deu muito certo na temporada passada, mas que eu espero essa temporada dê. Cara, ó, eu vou tentar uma tática na qual o Rivazilda vai ser um pouco mais avançado. Ou seja, ele vai ficar aqui na ponta, bem pertinho do gol, o que vai dar mais chance pra ele fazer gol e também dar assistências prínciais. Defesa, pressão alta, porque é um time muito forte dentro de casa. Pô, Riva, ah, não, com um a menos. Mas a tática deu certo. Deu certo, apesar de ter um a menos, a gente conseguiu segurar o Barcelona. Já pro próximo jogo eu faço valer aquela tática que eu falei pra vocês, 3-3-1-3. Apesar de ser fora de casa, eu vou de ataque e o William Carvalho faz o gol. Eu tô preocupado que o Rivazilda não aparece muito, mano. Mas pelo menos a gente tá com um empate e uma vitória. Mas o jogo, teoricamente, é tranquilo contra o Levante. E ainda por cima em casa e nada... Calma, por favor. Nada do Riva, hein? Nada do Riva. E olha que eu tô colocando ele lá na frente, cara. Vamos ver se pelo menos com a... Hum, Real Madrid. Como assistências, ele tá ajudando? Nada, fi. Não tá fazendo nada, rapaziada. Cara, o próximo jogo é contra o Real Madrid. Eu vou na covardia extrema. Ah, não tem como. Fica um lateral. Mano, olha isso aqui. Não, eu vou com isso aqui. Mano, vamos segurar. 6-3-1. Ah, não tem como. Isso! Ah, não tem como, mano. Não tem como, mano. Tentei. Chamam isso aqui de tática espada. Por que tática espada? Parece uma espada, ó. Não parece, não? Não, fi. Aí eu tentei na covardia, mas eu acho que a outra técnica teria sido melhor. Eu vou tentar 3-4-3 pelo mesmo motivo. E o Rivazido vai ficar ainda mais perto da área, tá vendo? Vamos ver. Vamos testando, mano. O adversário não é fácil, mas é em casa. Eu acho que eu vou de ataque e pressão alta. Quero nem saber. Riva, faz o seu gol, mano. Você ainda não fez nenhum na temporada. E ele faz! É só chamar. Tomara que... Calma. 3-1. Ótimo. Olha o Dobovic, que sei lá como é que fala o nome. O Arten. Ele gostou dessa tática, mano. Meteu logo um hat-trick. Espero que o Rivazido, além do gol, tenha feito assistências. E foi isso mesmo. Um gol e uma assistência. Primeira vez nessa tática. Espero que seja a resposta para os nossos problemas. Fora de casa, o próximo jogo eu vou de ataque normal. Oxi! A gente está na Conferência League, sim! Boa! Eu acho que o que aconteceu... O Real... Algum time lá do G4, lá, deve ter conseguido uma vaga. Duas vezes a vaga, tá ligado? Quando isso acontece, sobra a vaga para os outros. Na verdade, a gente está na pré-Conference League. Então, vambora. Estreia, então, na Conference League e ele chega fazendo. Ele gostou da formação. Ó, quem lembra? A formação... Essa aqui era a formação Zé Rato? Eu acho que a formação Zé Rato era 4-5-1, mano. Então, essa aqui vai ser a formação Rivazildo, hein? 3-4-3. Mas calma, ainda estamos no começo. Ai, ai, ai. O Atlético de Madrid. Olha, a formação que deu certo contra o Barcelona foi a 5-2-3. Óbvio, vou escalar o time titular. E metemos logo cinco zagueiros, dois meias e três atacantes lá. Eu acho que é uma boa tática e é fora de casa. Eu vou de defesa, pressão alta. O time já está dando sinais de cansaço. Segurando. Pô, essa foi... Ah, falei demais, né? Comemorei antes. Mas tá bom, tá bom. Fazer o quê? Atlético de Madrid, Barcelona e Real são realmente três times absurdos. E a gente está aqui com 10 pontos. Essa temporada não é para brigar por título na La Liga, né? O problema é que agora a galera está bem cansada. Primeiro jogo foi 5-2, né? Três gols de diferença. Não tem o porquê ir para cima. Perdemos, mas ganhamos. Estamos classificados. Ih, já... Caramba, pensei que ia ter mais fases. Beleza, vamos dar uma olhada. Ai, pulei. Não vai dar. Depois eu dou uma olhada no grupo da Conference League. O Rivazildo chega a 83 de over. Muito bom. Quanto o Getafe, calma. Ah, mano, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Um a um. Mano, o Real Sociedad está muito brabo. Cara, o nosso principal problema é o nosso banco de reservas. Eu vou de defesa, pressão alta. É em casa. Um a mais. Vamos, vamos. Eu poupei o Rivazildo, tá? Eu poupei o Rivazildo, que ele estava muito cansado. Ganhamos o giro. Ó, vale a pena falar, hein? Eles têm um over bom pra caramba. Eles estavam na vice-liderança. Estão na vice-liderança, né? E a gente ganhou esse jogo. Foi bom demais. Olha a situação do elenco. Eu tenho energia. Cara, o próximo jogo... Eu não vou... O próximo jogo é tranquilo. Acho que é a estreia na Copa. Isso mesmo. Vou tentar jogar com jogadores reservas. Em vez de gastar energia agora. Porque, pelo jeito, vamos precisar muito de energia ao longo dessa temporada. Mano, e ainda assim tem jogador cansado pra caramba. Eu vou de neutro normal. Pô, o nosso time é muito superior, hein, mano? Vamos empatar. Ai, sabe um bagulho que... Pera aí. Ah, pelo amor de Deus. Com a mais. É... Rivazildo volta a marcar. O Rivazildo... E ele estava na reserva. Eu poupei o Rivazildo. Não poupei? Acho que sim. Não sei. Mas, enfim. O Rivazildo está gostando muito dessa forma. E a gente poupou alguns jogadores. Próximo time aí é difícil? É difícil. Eu tentei fugir, não tem jeito. Vou ter que usar energia e evitar um pouco mais usar aquela questão de pressão alta. Eu estava usando demais. Próximo jogo, ataque com pressão alta. Eu estou zoando. Calma. E, ó, o Rivazildo está começando a ir bem. Já estamos com quatro gols, uma assistência. Cara, eu acho que o principal... Eu quero a Conference League, tá ligado? Mas dá para sonhar com a Copa do Rei e a Conference League. A Liga, calma. A Liga dá uma segurada, que o nosso time ainda está muito... Ataque normal dentro de casa. Vamos ver. Um a mais, vai. Não, não é possível que vocês vão fazer isso comigo, cara. Com um a mais, com oito chances, vocês são uma vergonha, Girona. Que isso, mano. Aí é muito... É demais para a cabeça uma coisa dessa. Cara, a gente... Ó, um a mais de novo. É um time que... Mano, ataca, ataca, ataque e não faz. Que isso, mano. É ridículo isso. Na moral, é ridículo. Agora, contra a Liga, pela Liga Europa, dá para a gente ver. AZ Alkmaar, o Letty, não conheço o time. Eu conheço o AZ, mas o resto... O AZ é holandês? É holandês. O resto eu não conheço, não. Esse aqui é polonês. Esse aqui é... Cazaquistanês? Cazactonense? Cazaquistão? Sei lá. Ó, pelo menos nosso grupo aparentemente é fácil. Riva, é a sua oportunidade para ser o artilheiro. E a gente vai conseguindo a vitória com o gol do Riva Zildo, boa. Contra o Mallorca, dentro de casa. Riva Zildo está começando a gostar, hein? Ele está começando a mostrar as asinhas, começando a se tornar um bom jogador. Essa temporada pode ser a melhor temporada dele. Ele já está adaptado na Europa. É hora de você brilhar. Mais um jogo que, teoricamente, é fácil. O problema é que é fora de casa e o time não está jogando bem fora de casa. Vamos de ataque. Ó, está vendo? Um a um. O time que gosta de empatar. Mas os cartões vermelhos nos ajudaram. Mais um jogo pela Liga Conferência. Conferência Liga. Pera aí. Pela Conference Liga. Liga Conferência. Estranho, né? Liga da Conferência. Mas, enfim. Dentro de casa, pulei ataque. E a gente... Vamos, Riva. Marca mais um pela artilharia? Esse cara aqui marca muito gol. Mas, enfim. 3x1. Conseguimos mais uma vitória tranquilo. Esse AZ aqui, eu acho que vai ser o nosso principal desafio aqui da fase de grupos. Ó, contra o Betis, que tem um ataque... Uma defesa fraca. O problema aqui é fora de casa. Eu vou de neutro. Pressão alta. Porque fora de casa é complicado. E o Riva Zildo... Calma. Mas tá bom. Isso, Riva. A torcida começa a mudar a perspectiva. Começa a mudar a perspectiva. Ao final da temporada, eu vou perguntar pra vocês. Dá uma avaliada no desempenho do Riva. E vocês vão falar se a torcida vai ou não melhorar a percepção deles sobre o Riva Zildo nessa temporada. Porque ele começa a ter uma boa atuação. E agora a gente vai ter que poupar uns jogadores. É, mano. A questão de ter poucos jogadores na reserva, poucas opções, tá acabando com o meu elenco. Copa Nacional, pelo menos o jogo deveria ser fácil, né? Riva tá em campo. E o Riva Zildo marca de novo. Mano, na moral, ele está saindo da jaula. O monstro tá saindo da jaula. Acho que estamos classificados pra próxima etapa. O cansaço do time é o que mais me preocupa essa temporada. Cara, e o pior é que o Valecano tem um potencial igual o Over, muito parecido com o nosso. Pelo menos é dentro de casa. Brilha. Ah, mano, não é possível. Cara, na Copa é um leão. Na Liga é um gatinho esse time, velho. E a gente tá tranquilão aqui, né? Isolado. Mas isso aqui, se a gente ganhar isso aqui, é muito certeza que a gente vai subir, cara. Pra as oitavas. Eu vou de ataque aí em casa. A defesa deles é 74. Meu ataque é 81. Girona. Nossa, mano. Que jogão, hein? 3x3. Pegado. Vamos ver se alguém tá brigando pela artilharia. É, esse maluco aqui realmente tá fazendo muito gol. Sevilha com ataque. Meu Deus. Esse é o cansaço que pega nós. Eu vou de defesa, pressão normal pra ninguém cansar. Esquece. Esse jogo não tem como... Pera. Cala minha boca. É isso aí. Não cala minha boca. Eu conheço vocês, pô. Eu conheço. Ô Rivazilda. Você só quer jogar jogo fácil, doidão? Vamos? Jogo desses... Impressionante como a gente não cai de posição. Tem que ganhar jogo difícil. Recebemos duas propostas. 1.8 milhão. Não é resultado. Não é jogo que... Ah, se bem que... Mano, esse... Pera aí. Pedro Moraes. Pera aí. Ele tem potencial alto? Dois tracinhos 80? Eu não acho que é um potencial alto. Vou vender sim. Aí junta com o meu dinheiro, que eu já tenho, a gente contrata alguém melhor. E o Patrick? Não dá pra vender que eu tô com um time... Tá vendo? Eu tô com o mínimo de jogadores possíveis. Eu tô sofrendo com volante de reserva, né? Então vou trazer mais um volante. Cara, eu vou pegar esse moleque porque... Ó, só pra eu me justificar, tá? Olha a diferença de valor dele. Os dois tem o mesmo over, a mesma idade. Olha, ele é quase o dobro. Então tem que ter um motivo. Ele é volante IMO, então é ótimo. Tem que ter um motivo pra ele custar tudo isso. Tem um potencial alto. Entendeu minha lógica? Vamos ver. Tô falando pra vocês? Aqui é gênio, pô. Essa cabeça não serve só pra refletir a luz na careca. Serve pra pensar também, pô. Moleque de potencial abrabíssimo. Estouramos nessa contratação. O Patrick vai ficar mesmo, vai. 73 de over. Ah, não. Vou vender. 35 anos. Não. A gente precisa de jogador mais novo. Pior que por essa grana. Eu não sei se eu fiz muito bem não, tá? Ele tinha 73 de over. Vamos buscar alguém aí nessa faixa. É, rapaziada. Acho que eu fiz cacai. Porque com 1.5 milhão eu não vou conseguir trazer nenhum zagueiro bom, não. Eu consigo trazer um zagueiro mais novo, só que com um over mais baixo. Mas, de qualquer maneira, pelo menos ele vai durar. A próxima temporada o cara ia perder muito over. Então eu acho que não foi tanto prejuízo. Contra o Burgos, Rivasilo volta a marcar. Mas, mano, a gente não tá conseguindo. É o que liga, né? Lá liga, o time não consegue, mano. Ó, vamos ver. O Rivasilo tá indo muito bem. Olha, ele já fez nove gols e duas assistências. Lembrando a meta dele. Ele tá só um ponto, um gol de cumprir o objetivo de gols. A assistência a gente tá bem longe, né? Mas eu vou em busca do título também, tá? Cara, a assistência a gente tá muito mal. E olha que eu pensei que ele ia dar muita assistência justamente por estar numa posição bem perto desse cara que é um artilheiro, né? Como é que ele não tá aproveitando isso pra dar assistência? É isso. Olha lá, tá vendo? O cara é muito artilheiro. E o Rivasilo tá marcando muito gol. E ele cumpre com esse gol. Caramba, 7x0. Ele cumpre. E o Garcia também acabou de ser contratado. Ele cumpre com esse gol objetivo de 10 gols. Espero que ele tenha feito uma assistência. A gente vai ver mais pra frente. E o problema é, aqui na Conference League, os caras é brabo. Aí chega aqui e a gente perde tudo. É em casa? É fora. Eu vou de ataque mesmo porque o ataque dele é 66. Ah, time. Ah, boa, boa. Cara, esse Dovibic é um artilheiro nato e o Riva não aproveita isso pra dar assistência, cara. Pô, Riva, tá na hora de se acordar, hein? E a gente vai se aproximando ali do grupo da posição da Conference League. Cara, ele tá com 25 partidas e 19 gols. Bom, mas não tão bom assim quanto eu pensava. Rivasilo deu uma assistência e 10 gols. Ou seja, cumprimos o objetivo de gols ainda a falta de assistência. Agora, se o objetivo fosse de cartão, o Rivasilo era o líder, né? Ele tá com 9... Ele é muito... Mano, temporada passada. Ele se ausentou duas vezes por lesão e várias vezes por falta. Então, uma vez o próprio criador do jogo já falou que a agressividade é uma característica, vamos dizer assim, oculta em cada jogador. E com certeza a gente vê isso porque sempre a gente, por exemplo, o próprio Rivasilo, a gente vê que ele é um jogador muito agressivo e ele tem essa postura ao longo das temporadas. Não é uma coisa tipo, ah, uma temporada ele é agressivo, outra não. Toda temporada ele é agressivo. Comenta aqui, jogadores, que você sente que toda temporada é agressiva. Ó, 4x1, ia falar 41. Chegamos na metade da temporada e assumindo a posição aqui da Conference League. Mas eu vou atrás do título essa temporada, hein? E a gente tá bem tranquilo no grupo da Conference League, ó, se liga. Caramba, eu fui no lugar errado. Aqui, ó. Tamo em primeiraço. E, mano, se liga, acabei de falar da agressividade do Rivasilo e o cara foi simplesmente expulso. Ele ama tomar cartão vermelho, é um talento absurdo. Se ele fizesse tanto gol quanto cartão vermelho, tanto assistência quanto cartão vermelho, a gente tava muito bem. Fora de casa e o Herrera aproveita e marca. E Alex Garcia, ótima contratação, além de um grande potencial, faz muito gol. E aí chega a parte que a gente vira gatinho, né? Porque, olha, jogar aqui na Liga tá sendo terrível. Fui de defesa e se liga. Ó, tá vendo? O time só empata ou perde, mano. Não é possível, cara. 5, tá vendo? O que me pega é isso. A gente tem sempre muita oportunidade, só que não tá entrando o gol, mano. Contra o Barcelona, olha, que vazio de expulso. Caraca, e você de agressividade? Você está bem? Mano, vai pro psicólogo. Vou te mandar pro Diniz. O psicólogo Diniz vai... Você é muito agressivão, cara. Dá uma segurada aí nessa onda. E, ó, vamos dar uma olhada no histórico, que foi um dos itens que foi acrescentado à última atualização, pra gente ver que temporada passada, rodada passada, a gente patou, mas foi em casa contra o Barcelona e eu lembro que a gente fez uma formaçãozinha especial pra eles. A gente foi de 5, 2, 3, se eu não me engano, e é isso que a gente vai tentar fazer. Ainda vou meter uma defesa, pressão alta, apesar do time estar cansado, a gente precisa segurar o resultado. Fizer, ó, essa formação é segurar... Seguramos, ó. Seguramos do jeito que deu. Seis oportunidades contra uma, não tomar um gol só foi bem até. Sabe o que eu tô com medo? Que eu acho que o objetivo do início da temporada, a diretoria nos colocou, era ter uma posição ok na liga. Então, a gente não tá com uma posição ok hoje, né? O time já tá cansado. Eu não vou usar essa energia, eu vou deixar pra uma final, sei lá, que a gente vai chegar, eu tenho certeza. E Rivazido volta a marcar, linda. Foi o Rivazido que tomou esse vermelho, eu tenho certeza. Não foi, foi o Herrera. Olha ele falando mal dele, coitado. E agora, esse jogo... A gente empatou o primeiro jogo? Não lembro, só sei que eu fora de casa vou de ataque mesmo assim. E estamos classificados, eu acho. Porque o terceiro lugar não consegue alcançar a gente mais. E empatamos de novo. Não, ó, 3x2 ganhamos. Ah, tá em dúvida se você empatou ou não? A gente pode olhar o histórico, 16 pontos, foi tranquilíssima essa rodada. Só vim aqui, ó, pum. Nossa, isso aqui é muito legal, pô. Isso aqui eu pedi tanto, tanto. Aliás, todos nós, ó, empatamos mesmo. Mas dessa vez a gente ganhou. A defesa deles é bem fraca, eu vou de ataque normal. Rivazildo é o único descansado do ataque. Aproveita a Rivazildo. Que esse maluco faz gol? Não é brincadeira. Rivazildo também tá absurdo, tá? Tá fazendo gol toda hora agora. E artilharia. Não é possível que esse cara não esteja brigando. Tá, pô. E olha, tem uma dobradinha. Poxa, deixa eu ver se tem algum jogador meu que é de seleção. Eu nunca olho isso. É só você criar o meu time, jogador com estrelinha, ó. Tem o Arnal, o Alex. O Alex que a gente contratou é de seleção, mas ele joga muito mesmo. O Ian Couto. Todos eles são jogadores de seleção. Essa estrelinha, pra quem não sabe... Ah, e tem o da Ucrânia, né? Esse aqui também é bravo, merece. São estrelinha, pra quem não sabe, é o jogador que foi pra seleção convocado. O Riva não tem estrelinha ainda, hein? Ó, esse aqui é Copa Nacional, que é um título que a gente tá indo atrás também. Cara, o time tava bem cansado. Ó, não tem como. Esse maluco é óbvio que é seleção. Ele joga muita bola. Ah, e quanto o Real Madrid cansado desse jeito. Irmão, só senta e chora. Sabe, defesa normal, time cansado. Por favor, ninguém lesiona que já tá bom pra mim. Sunset. E a gente... Ah, quase que a gente empata. É 2x1. É, cara. Cara, o meu foco é 100% Copa e... As duas Copas, né? A Conference League e a Copa do Rei. E aqui a gente faz a nossa parte mesmo fora de casa. Excelente. Eu tô achando que esse time gosta de jogar no normal. Neutro normal. Ó, cara, quanto o Atlético de Madrid. Neutro normal. Em casa, vai. É, mano. Esses grandes, a gente ainda não tá no nível deles, tá ligado? Quarta de final pela Copa do Rei. Quanto o maior. O ataque deles é forte, mas a defesa é muito fraca. E aí de volta? Não, é só uma, hein? Puta, eu tenho medo de jogo único. Mas a gente tá 80, 80 e 81. Tamo com um elenco bom. Pulei. Isso. Riva, faz o seu só pra marcar. Calma. Boa. 2x1. Importante é que passamos pra grande semifinal. Artilharia. Temos o Dubovic brigando. Dois gols atrás do líder. Meu Deus. Que vazio. Mano. Molecada. Ó, esse moleque aí. Não dá, velho. Traz um chá de camomila pra esse mano. Que maluco doente, velho. Vou de defesa, a pressão alta. O ataque deles é forte. Caramba. Ele é muito agressivo, cara. E com isso a gente toma mais uma... Oxi. Ah, tá. Foi na Copa. A suspensão foi na Copa. Mas ele faz mais um gol. Cara, ó. A gente tem que cumprir dois de três objetivos, certo? E a gente tá com um objetivo já completo. E o outro perto de completar. Na verdade, perto daquelas. Treze gols e seis assistências. Eu achava que um ponto esquerdo tinha que fazer mais assistência que gol, né? Mas beleza. Ó, conferência. Liga da conferência contra o Dinamo de Kiev. 74 de ataque. Ah, time fora de casa eu vou de... Não, eu vou de neutro, pressão normal. O time gosta dessa brincadeira aí. E o Rivas já tá com 84 de over. Neutro, pressão normal é como o Girona se sente à vontade. Empate fora de casa eu não acho que é um mau resultado. Tá, mas a gente perdeu. Aí ferrou. Pelo menos tem a volta em casa e a gente vai de ataque e pressão alta. Aí você me deixou um pouquinho preocupado, doidão. É, logo no próximo jogo. Pela La Liga. Beleza. Cara, a gente... Pô, mano, eu não posso perder o próximo jogo. Eu não posso. Eu não posso. Ah, agora, jogo, você faz isso comigo? Vamos! Ó, mano, esse... O time todo cansado. Só o pó. Esse moleque aqui é absurdo. Esse Dovibic. Absurdo. 3x2. Cara... Ah, o Tottenham foi... Nossa! Tottenham é eliminado pelo Monza. Tem que ficar esperto com o Monza, tá? Ó, rapaziada. Na moral, vou de ataque, pressão baixa, descansar o elenco. Aliás, vou ter que fazer substituições, né? Melhor que eu... Substituir tudo que deu. Então dá pra ir de normal, hein? La Liga pra gente... Sei lá, mano. Eu acho que eu quero a vaga na Europa League pela Conference League. E a gente tá com... Mano, a gente tá... O campeonato todo na sexta posição. E olha isso aqui, mano. O Real Madrid e o Barcelona jogando o campeonato sozinhos. Vocês querem brincar sozinhos? Montam o amistuzinho e ficam jogando o ano todo vocês dois aí. Deixa a gente jogar também. E o Dovibic. Caramba, dificuldade. Ele tá jogando bem, muito bem. E o Rivazido melhorou bastante. Eu acho que esse ano... É a temporada mais artilheira. Ele fez, ó... Vamos dar uma olhada aqui. Ele fez... 6 na primeira. 10, 16 e... Ah, não. Teve um ano que ele fez 16. E essa temporada ele tá com 13 e 6 gols. Pode ser que ele supere. Fora de casa contra o Las Palmas e vamos perdendo pela La Liga. Espero que seja pela La Liga. Empate pela La Liga. Cara, e olha isso aqui. Estamos com 46 pontos. O cara à frente da gente tá com 11 pontos. Cara, é muita disparidade, tá ligado? E olha isso aqui. O último tá com 11 pontos. Aí é muita tristeza. Beleza, uma vitória tranquila. E o Rivazido volta a marcar. Tô preocupado. Mano, ó. Praga. E de volta. Beleza. Primeiro jogo fora. Cara, o nosso rover é bem melhor. Eu vou de neutro alta. O time tá bem descansadinho. Eu vou de neutro alta. Riva, marca uma pra nós aí. Ah, mano. De novo, cara. Esse time não gosta de ganhar fora de casa, né? Eu vou simular os outros jogos e já vou direto pro... Porque a Liga não importa mais pra gente. Beleza? Pronto. Era só um jogo. Simulei uma partida. E agora a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Ataque, pressão alta com elenco principal em campo. Ataque deles é fraco. Não é possível que vocês não vão conseguir. Marcamos dois. Ai. Que jogaço. Vamos. Mais um. Mais um. Meu Deus. Que jogo absurdo, rapaziada. Rivazido marcou o último gol ali pra empatar pra gente no acumulado, né? E ganhamos nos pênaltis. 4x3. Cara, a gente... Ai, o Olimpídeo tá passando. E ele tá humilhando, tá? E o Monza também tem que ficar esperto. Tá passando bem. Cara, eu tô preocupado, hein? Pô, vamos ter... Eu vi ali, molecada. A gente vai ter o Atlético de Madrid na próxima fase. Ah, mano. Isso aí pula. Acho que a gente já perdeu a vaga da... Ô, louco. Pera. Eu fui de pressão baixa e ganhamos. Que loucura. É... Aqui, ó. A gente... Ah, não. A gente... Ó, Liga... É bom. Porque caso a gente não for campeão, o que não vai acontecer, a gente consegue a Liga Europa aqui, a vaga. Acho que eu vou usar agora. Não tem como. O time tá muito, muito cansado. Fora de casa. Eu sei que vocês querem que eu jogue, mas eu vou de defesa a pressão alta. A gente não ganhou uma deles. É ir de volta? Deixa eu ver. É só um jogo, né? É só... Não, não. É ir de volta. Ó, aqui e aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro jogo fora de casa, defesa a pressão alta. Segundo jogo eu jogo qualquer coisa. Segura. Um só tá bom. O segundo jogo eu jogo. Tá bom. O outro a gente resolve em casa. Relaxa. A gente vai resolver. Tomara que tenha cansado muito o elenco. Cansou. Então... Hum... Justo ele. Vou ter que usar a energia... Ou recuperar. Não dá pra ficar sem esse atacante brabo, mano. Cara, eu vou de defesa a pressão baixa pra não cansar tanto o time. E a gente perde. Ô, caramba. A gente tá jogando melhor de pressão baixa esse pá. Mas perdemos. E, mano, olha como... Cara, tá... O campeonato só tá valendo pra essa galera aqui pra baixo. Tá lá em cima. A galera tá de boa. O campeonato decidido. Caramba, a galera foi suspensa. Vou de ataque e pressão baixa. Em casa contra o Helbertis dia de chuva. Perdemos, né? Cara, eu tô mais preocupado com as copas. E mesmo assim a gente não perde a posição. Que absurda. Esse aqui é o Lanterna. Por favor, né, time? A última vez que eu vi ele tava com 11 pontos. Não, se a gente patar isso aqui... Se a gente patar isso aqui é... Não, é ridículo, é ridículo. Real Madrid campeão e a gente perde finalmente a vaga. Também a gente pediu, né? Mas a verdade é que eu tô foco... Ai, gente... Ô, vou te falar... Hum, o ataque deles é bom. Mas das opções que a gente tinha, a gente pegou a melhor opção. Os dois aqui. Eles que se peguem lá que a gente vai... Tem que ganhar aqui. Isso. Calma. Hum... Tá. O jogo em... Hum... Perdemos. Cara, como vocês não conseguem ganhar em casa? Fora de casa. Mas em casa a gente resolve. Tem sido assim nas últimas fases. Vambora. Cara, eu não quero jogar esse campeonato. Na moral, não quero. Eu vou garantir a vaga pra Liga Europa pela Conference League. Fica vendo. Isso, Verley. Boa. E o Rivazildo, hein? O Rivazildo tá... Cara, eu acho que a temporada dele tá muito boa, tá? Tipo, ele... Mano, isso que é legal. Dá um ar de realismo, né? A primeira temporada ele tava acostumando e agora... Olha, ele tá só uma assistência da gente bater o objetivo de assistências, né? Lembrando, 10 gols e 10 assistências. Ele tá com 16 gols e 9 assistências. E aí a gente já evita o game over. Mas eu quero cumprir todos os objetivos e quero ser campeão também. E pra isso a gente precisa ganhar deles. Então, gol de ataque. Pressão alta. A defesa deles é fraca. Por favor. Foi 3x2 pra eles. Um gol diferente. Lá do outro lado, 2x2. Vamos. Isso! Vale! Calma, calma. Um a menos. Vamos! Caramba, a gente resolveu todas em casa. Eu acho que a final é única. Se for igual a Champions League, é única. E aí o meu maior pesadelo chegou na final. O time mais difícil que a gente pode enfrentar. Só que a gente tá com um over melhor se bobear que o Olympique de Marseille. Tá. E lembrando que a gente tem um jogo pela Copa e eu não tenho mais energia. Vou deixar ataque baixa pra ver se o time... Eu vou usar o time reserva. Time quase que 100% reserva justamente pra galera poder descansar. Cara, eu fui de ataque baixo contra o... Eu acho que eu fui de ataque pressão baixa contra o outro time, hein? E a gente ganhou. Perdemos aqui. E ó, a La Liga já era pra gente, né? Eu tô focado na Conference League e na Copa Nacional, que é esse jogo aqui que eu vou jogar. E depois a gente tem uma contra o Atlético Club, que a gente não tá nem aí. E aí a grande final contra o Olympique de Marseille. E vamos então jogar essa partida em busca do Riva. Vambora. E ó, seguinte, hein, manos. O Riva Zildo entra em campo com a torcida vaiando ele, molecada. A torcida não quer saber dele. Todos contra o Riva Zildo, mas ele vai provar dentro de campo e vai fazer um gol. E o Atlético de Madrid já tem oportunidade, isso que é o ruim, né? Esse jogo vai ser aquele jogo estressante, sabe? Que eles vão ter várias oportunidades, 2x0 já... Mano, mas calma, a gente tem Riva Zildo. Ele vai fazer alguma coisa por nós. Ih, molecada, aí... Aí você tá tirando, né? Aí você tá tirando. Calma, calma. 2x1 no acumulado. Opa, opa! Podemos empatar. Calma, Riva Zildo mais à frente. Toquei justamente pra ele. Ele vai avançando, acompanhando até onde dá. Vou fazer um lançamento. Se ele fizer esse gol, se pá, é assistência. Hum... Aí assistência. Foi assistência? Não, não foi assistência. Marca aqui embaixo. Mas de qualquer maneira, 2x2. Que jogão. Atlético de Madrid, um chute. Vai tentar. Não, não fiz nada. Vira. Tá, tira da bicão. Ótimo. Vamos, vamos. Ai, lá vem o Atlético de Madrid de novo. Ai, tocou. Meu amigo, que... Ele tocou muito forte pro cara, mas o goleiro tava bem posicionado. E eu tô na defesa, tá? Ixi, se essa bola for cruzada no meio, é difícil de parar. A zaga ninguém chega. Meu, eu... Olha lá. O que é isso? Como é que um cara perde um gol desse? Mano, tá com uma pinta que a gente vai ser campeão, hein? Tá com uma pinta. Campeão, não sei, mas pra final a gente tem que ir. Ai, o Atlético de Madrid na pegada, tentando fazer mais um gol. Ninguém na marcação se cruzar pro meio. Aí também. Não, aí vocês... Meu Deus! Meu Deus! Meu... Ah, mano. Mano, o Atlético de Madrid tá pedindo pra não ganhar, pô. 3x2 no acumulado. Mano, eu vou de ataque e pressão alta. É o que tem. Ai, sabe qual é o pior? Time cansado. E pro próximo jogo eu não sei se a gente vai estar bem. Vamos! Ai, mano. Se a gente for pro tempo extra, vai ser ruim pra gente que a gente tá muito cansado. Vou ter que botar os reservas. Ó, vou chutar daqui, hein? Chutei daqui. Cara, olha. Se a gente for pro tempo extra, a gente tem um grande problema, hein? O time... Vamos, vamos. Mas a gente vai segurar. Ai, não devia... Calma. Segura. Ah, mano. Nossa, você vê isso? Você vê essas coisas? Tipo, você dá... O cara é invisível. Você dá o carrinho nele... Caramba, mas o Girona tá muito guerreiro. Fazer o lançamento aqui mesmo, filho. Vamos, Riva. Ah, repetiu. Não vou fazer o lançamento, não. É, não vou fazer o lançamento que vocês já viram que deu. Mas o Riva tá na entrada da área. E eu fiz o toque justamente pra ele. Vai, Riva. A torcida tá contra você. Não, mas aí não tem como. Vou ter que tocar um pouquinho pra trás. Fazer o lançamento, arriscar. Ah, Riva. Se não me ajuda, é te ajudar, né? É, galera. Lutamos bravamente. A minha questão é... Estamos eliminados da Copa. E agora, mano... Com isso, eu acho que a gente bateu tudo. É isso. Ué? Ah, o Riva Zilda não deu assistência. Aquilo lá não foi assistência. Galera, a gente não cumpriu todos os objetivos. Precisamos ou do título ou da décima assistência. Por favor, Riva Zilda. Não brinca comigo. Eu não quero que dê game over. Esse jogo aí não vale nada pra gente. Poupei geral. E ainda vou de pressão baixa pra não cansar a molecada. Mano, pressão baixa a gente tá jogando melhor do que pressão normal. Que isso? 1x0. Ganhamos a última partida aqui. Será que a gente conseguiu... Ó, não conseguimos... A gente precisa ser campeão pra conseguir ir pra Europa League também. Final da primeira... Da... Olha, a final da... Da segunda divisão, sei lá. Entre o Castilha e o Barcelona B. O Atlético-Barcelona. E deu o Barcelona. Que da hora. E a final da Copa Nacional contra o Barcelona. Deu o Barcelona. Cara, o Barcelona dominando. E aí vem o meu pesadelo, né? Mas o nosso time é melhor, cara. Cara, eu vou jogar esse jogo, obviamente, né? Não tem como. Riva, você precisa fazer uma... Mano, a gente vai ser campeão. A gente precisa... A gente vai ser campeão e vai ter assistência do Riva. Fica vendo. Vamos jogar. Ah, eu entrei com pressão baixa. Mas a gente já começa com uma boa oportunidade. Ó, toquei aqui. Avancei. Ele fez uma... Ô, louco. Que jogada que ele fez. Camisa 9. Vai dando título pra gente. É ele, né, mano? Ele joga muita bola. Não foi assistência do Riva, né? Porque ele andou bastante antes de fazer o gol. Mas temos mais uma oportunidade do Eric Garcia. Oportunidade boa pra matar o título, hein, mano? E a gente ser campeão. O goleiro vem avançando o bom, mas o Eric tava esperto. Vamos. Título tá chegando. Ah, eu perdi a oportunidade. Mas calma. Cara, eu não podia ter perdido porque o Olympique vai ter... Olha, mas a gente vai ter mais uma. Ó o goleiro abrindo ali, ó. Ó o goleiro abrindo ali, ó. Vamos! Pensei que ia bater no zagueiro, mas estamos lá. 3x0. Tranquilo. Lá vem o Olympique. Não pode... Tranquilo não, né? Vai, goleiro. Ah, não, não. Aí eu fico preocupado já, tá? Porque ainda tem um tempo... Um tempo pela frente. Tá, tá. Vamos pro segundo tempo. Segura. 3x1. Dois gols de vantagem. Tá bom. Isso. Vamos. Pênalti. Ai. Volta, volta. Mano, eu sou muito ruim de pênalti. Vou chutar no mesmo canto. Eu sou muito ruim de pênalti. O jogo não dá, não. Aí eu vou... Perdi do outro. Não, mas eu vou segurar. Tirei. Cara, eu sou muito... Cara, eu vou treinar pênalti. Ó o Riva. Ó, pra dar assistência, hein? Pra você fazer o gol, hein? Ai. Eu acho que não vai ser assistência porque eu andei demais. Mas também o ângulo tá muito fechado. Pera aí. Vai ser gol, sim. Mas não vai ser assistência. Porque ele andou muito. Mas tá ótimo. 4x1. Campeão, molecada. Campeão. Lá vem o Olimpíada de Marseille tentando diminuir. Mas o goleiro é brabo. O Riva não conseguiu fazer assistência dele, né? Mas o título faz a gente cumprir 2 de 3 objetivos. Então evitamos o game over dessa maneira. E o Olimpíada de Marseille tentando diminuir a vergonha. Mas não tem como, né, mano? 4x2 ainda. Acabou. Acabou, molecada. 6x2, tá ouvindo? É o quê? Com essa vitória aí, a gente chega ao primeiro título no Girona. Eu nunca ganhei a Conferência Europa, eu acho, já? Acho que já, senão teria dado o aviso ali de dinheirinho. Ó, galera. Seguinte. Esses aqui são os números do Rivazildo. Eu não vi o número de partidas, mas eu deveria ter anotado. Mas não tem problema que eu lembro que antes da partida do Olimpíada de Marseille, eu dei uma olhada. Então na edição eu preencho o resto aqui, tá? Porque eu não lembro o quanto que é. Eu acho que ele terminou com 84 de over. Eu vou ver daqui a pouco. Melhor do mundo, ele não vai ganhar, né? A média e a quantidade de partidas eu vejo depois. Palmeiras foi campeão sul-americano, mas da Libertadores, mas perdeu pro América na semi. América e... Ô, louco! América? Que isso? Ganhou do PSG é muito pequeno, né? Tá maluco. Então se o PSG for campeão, o Mbappé vai ser eleito o melhor do mundo. Cara, e sabe o que eu tô pensando? Agora com o Mbappé indo pro Real Madrid, doidão, agora é que a gente vai começar a ver ele bastante como o melhor do mundo aqui no jogo, né? Ai, meu Deus, o jogo crashou. Será que eu perdi o save, rapaziada? Ah, não. Pelo amor de... Galera, isso tá acontecendo com uma certa frequência. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu vou reportar lá pros desenvolvedores pra eles corrigirem. Eu vou até fazer o upload da minha... Ai, já pensou corromper esse save? Pensou? Tomara que não. É esperar. Vamos ver, ó. Ele vai crashar. Eu vou ter que reportar. Ai, será que eu perdi o save? Não, não limpa a cachê, não. Talvez eu tenha perdido o save. Eu vou reportar pro desenvolvedor. E eu não vou poder gravar enquanto não corrigirem isso, tá? Lembrando que quando você é beta, é natural que isso aconteça. Tem alguns erros. Mas eu dou uma dica pra vocês que estão na beta test. Ou até que não usam beta test. Faz o upload de todos os seus saves. Porque pode dar ruim, manos. Então, faz o... Eu vou dar o upload de tudo aqui depois. Pra não dar BO. Mas pode ser que seja um save corrompido. Aí ferrou, velho. A gente... Eu vou ter que... Enfim. Calma. Não vamos criar pânico. É... Não vou poder gravar por enquanto. Como vocês viram, ele não tá avançando. Mas eu acho que vai corrigir, beleza? Bom, eu vou deixando esse episódio por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não, no caso, se inscreva. Tamo junto. Tchau, tchau.